Acelerar o contra-ataque, Marquinhos Paraná, tem o Wellington Paulista pelo meio, preferiu conduzir a bola. Jonathan, pico da grande área, foi pra dentro da área, opa, pênalti! O juiz marca pênalti! Um puxão bobo em cima do Jonathan, né? De longe, de primeira, sem replay, deu pra perceber o puxão, olha só, braço direito no ombro esquerdo. E o Jonathan espertamente para na jogada, até pra chamar a atenção do Paulo César de Oliveira. Já pitou, né? Lá vem o Wellington Paulista, pé direito, a batida! Gol do Cruzeiro! Wellington Paulista na marca dos 20 minutos! Um pênalti bobo, bobo em cima do Jonathan. O Wellington Paulista mandou pra dentro do gol, pra festa do Cruzeiro, aqui no alto da glória no Couto Pereira. O Edson Bastos até acertou o canto, né? Mas ela foi muito juntinho da trave, não deu pra ele, o Cruzeiro sai na frente. 1 a 0 aqui em Curitiba. E aí, Raul Plasma, o Edson quase chegou nessa bola. É verdade, é pegador de pênalti, né? O Edson Bastos. Mas essa foi muito, a cobrança foi perfeita. Rápido com o Jonathan. Este é o Fabrício, Fabrício de primeira, Thiago Ribeiro. O bandeira deu legal, vem o goleiro, foi pintado, gol aberto, a batida! Gol do Cruzeiro! Thiago Ribeiro na marca dos 6 minutos! Contra-ataque rápido, a defesa do Curitiba parou. O Thiago Ribeiro entrou livre, a zaga ficou esperando a marcação do impedimento que não veio. Você tá revendo aí o lance. E aí o Thiago Ribeiro driblou o goleiro e só rolou pra dentro do gol. Na marca dos 6 minutos o Cruzeiro amplia. 2 a 0 aqui no estádio. Couto Pereira complicando muito a situação da equipe paranaense. Rizek, Raul, pois não, já 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 não informa. E aí, achou que foi impedido, Rizek? O Milton, é difícil dizer, mesmo se tivesse 2 centímetros impedido, porque o ângulo não favorece muito, o Márcio Gabriel não pode parar uma jogada daquela, confiar que o bandeira, porque ele levantou a mão, vai dar impedimento. Wellington Paulista, mais a ligação pro Thiago Ribeiro. Curitiba todo desarrumado ali atrás. Thiago vai pra cima do Jesse, tocou. Wellington Paulista devolveu, Thiago Ribeiro deixou passar, Henrique, ele o goleiro, a batida na trave! Olha a sobra de bola, Wellington Paulista batida! Gol do Cruzeiro! Wellington Paulista faz o terceiro gol. Na marca dos 11 minutos, uma saída errada de bola, o Jailton perdeu aqui no meio campo. E aí estava tudo errado na marcação, né? O Wellington Paulista, Thiago Ribeiro, a bola na trave do Henrique, voltou pro Wellington Paulista, que continuava livre. Aí ele soltou a bomba de pé esquerdo. E aos 11 minutos, 3 a 0 do Cruzeiro em cima do Curitiba, gerando uma revolta aqui dos torcedores. E muita gente levantando, indo ali pra trás do banco do Curitiba, pra pressionar o técnico René Simões. Mas a torcida do Cruzeiro, evidentemente, não tem nada com isso. Vamos ver se o ataque aí. Olha o Marcelinho Paraíba, agora com condições ali no meio da defesa. Tirou o primeiro, tirou o segundo. Pode pintar um golaço, vem o goleiro, fez o corte! Gol do Curitiba! Um golaço de Marcelinho Paraíba! Ele foi lançado no meio da defesa com dois zagueiros. Ele conseguiu cortar, tirar os dois. E na saída do goleiro ainda teve calma. Veja de novo o lance, que lindo gol! Evitou o Leonardo, evitou o Thiago, veio o Fábio. Ele driblou e só rolou pra dentro do gol. Aos 25 minutos, Marcelinho Paraíba, tava em dívida, a torcida vaiando. Ele fez um golaço no Couto Pereira. Caú Plasma! É, não precisa acrescentar muita coisa. A imagem diz tudo, né? Um golaço espetacular. Lançamento de volta lá pra direita. Suárez tá todo desarrumado, o Cruzeiro. Thiago Rubário, o Ribeiro vem pelo meio. Suárez puxou o pé direito, a batida segurou. Edson Bastos, tira o zagueiro!